Olá turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato! E hoje a gente vai acompanhar o Seu Juca, meus amigos, que tá indo lá na Fazendinha do Seu Lobato! Isso mesmo, a gente vai tá olhando uns cavalos pra tá comprando, meus amigos, pra nós levar lá pra Fazenda Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, turminha, o Seu Juca passou pelo Mataburro e tá chegando aqui na porteira! E vocês, já aproveitem pra tá se inscrevendo no canal se vocês ainda não são inscritos! Ative o sininho de notificações pra não perder mais nenhum vídeo! Só não vai esquecer de tá deixando aquele super like! Não é, Seu Juca? Muito bem, Seu Juca! Seu Juca montado no cavalo fumaça! Vamos abrir a porteira aqui, meus amigos! Entrada da Fazendinha do Seu Lobato, olha só, meus amigos, mas que maravilha! Vamos lá, Seu Juca! E lá foi o Seu Juca, meus amigos, tá entrando aqui na Fazendinha do Seu Lobato! Muito bem, turminha! Seu Juca já tá entrando aqui e como vocês podem ver, choveu bastante por aqui, meus amigos! Tá tudo alagado aqui, mas que barbaridade, Seu Juca! E olha só, meus amigos, Seu Juca já viu que tem um boi atolado ali! Seu Juca! Ô, Seu Juca! Vamos ter que ir lá falar pro Seu Lobato que tem um boi dentro d'água, homem! Será que o Seu Lobato viu esse boizinho dentro d'água, turminha? Vamos acompanhar o Seu Juca! Seu Juca tá indo lá nas casas, pessoal! Vamos falar com o Seu Lobato e vamos olhar os cavalinhos também! Ô, Seu Lobato! Ô, de casa! E aí, Seu Lobato, tudo bem, homem? A gente veio aqui dar uma olhada nos cavalos, rapaz! Aonde tá esses cavalos, Seu Lobato? E olha só, meus amiguinhos, os cavalos tão tudo aqui nas baia! Mas que maravilha, Tchê! É quatro cavalinhos, meus amigos! E se esse vídeo bater mais de 500 likes, a gente leva dois cavalinhos desse lá pra Fazendinha! E olha só, meus amigos, é só cavalo bonito! Qual desses cavalos vocês preferem? E olha só, os porquinhos tão ali na lama, meus amigos! Os porquinhos tão aqui na lama! Mas que bonito, Tchê! Seu Lobato tem dois porquê que foi, Seu Lobato! Turminha, o Seu Lobato pediu a nossa ajuda pra tirar aquele boizinho que tá atolado dentro d'água lá, meus amigos! Olha só, esse boizinho que a gente viu aquela hora ali, ó! Mas é claro que a gente vai ajudar o Seu Lobato, né, meus amigos? O Seu Lobato é muito legal! Então vamos ajudar o Seu Lobato, Seu Juca! Turminha, vamos pegar o laço e vamos laçar o boizinho e vamos puxar ele usando o burrinho do Seu Lobato! Seu Lobato falou que é pra nós pegar o burrinho e puxar o boi de lá, meus amigos! Então vamos acompanhar! Vamos usar o burrinho do Seu Lobato e puxar o boi lá d'água! O Seu Juca já chegou aqui pra tocar ele pra lá, meus amigos! Vamos acompanhando! E era burro! E era burrinho! Oh! Oh! E era burrinho! Toca, Seu Juca, esse burrinho, homem! E lá foi o burrinho, meus amigos! É bem mansinho! O Seu Lobato tem um burrinho também, pessoal! Igual o burrinho que tem lá na fazendinha Chapéu do Gato! E olha só, meus amigos! Aqui chegou ele! Vamos laçar o boizinho e vou matar nele! Daí ele puxa! Vamos pegar o cavalo fumaça e vamos deixar amarrado lá na cerca, meus amigos! Vamos acompanhando! Lá foi o Seu Juca! Não é Seu Juca, mas que maravilha, tchê! Muito bem, turminha! O Seu Juca já chegou ali! Vai amarrar o cavalo ali na cerca, meus amigos! E olha só, turminha! O Seu Lobato já tá dentro d'água com um boizinho! A gente vai atar aqui, então! Vamos colocar o laço nele e vamos amarrar lá no burrinho, meus amigos! Olha só! Muito bem! A gente já laçou o boizinho aqui! Agora a gente vai colocar lá no burrinho! Vamos acompanhando, meus amigos! E não saiam do vídeo, meus amigos! Acompanhem nós até o final! E daqui a pouquinho, a gente vai tá mandando aquele forte abraço! Então vamos puxar aqui, meus amigos! O burrinho já tá puxando aqui! Vamos ver se a gente consegue tirar o boizinho d'água! Não é Seu Juca! E olha só, meus amigos! Ele não tá saindo, pessoal! Ele tá muito atolado! Tem bastante lama ali, ó! E o Seu Lobato tá ajudando! Ele tá empurrando ele, mas ele não consegue sair, meus amigos! Força! Força, Seu Lobato! E o burrinho tá puxando, pessoal! Olha só! O burrinho é forte, meus amigos! Eu acho que ele vai conseguir! Vamos acompanhar! Não sai do vídeo! E olha só, meus amigos! O Seu Lobato tá fazendo força! Vai, Seu Juca! Ajuda o Seu Lobato, homem! Vamos acompanhando, meus amigos! O Seu Lobato tá todo molhado, Tchê! E olha só! Eu acho que vai conseguir! Agora o boizinho vai conseguir sair, meus amigos! O boizinho vai sair! Olha só, meus amigos! Ele tá saindo! Vai! Força! Olha só, meus amigos! Mas que barbaridade, Tchê! O Seu Lobato cansou, meus amigos! Mas agora vamos tentar de novo! Vamos lá! Olha só! Ele tá saindo! Agora ele tá vindo, meus amigos! Mas que maravilha! Puxa, burrinho! O burrinho é forte, pessoal! Olha só! As patas do boizinho tá tudo sujo de lama ali, ó! Mas que barbaridade, Seu Juca! Muito bem, turminha! Como vocês podem ver, a gente conseguiu tirar o boizinho de dentro da água ali, ó! Tava atolado! Tem bastante lama lá no fundo, meus amigos! E ele acabou atolando! E agora a gente quer aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! Mas antes, a gente quer agradecer aos novos membros aqui do canal! São eles! Eduardo Henrique Ribas! O Pedro! E o Vitor! Muito obrigado! E pra quem não se tornou membro ainda, corre lá! Link na descrição do vídeo! E vem participar com Seu Juca nas lidas aqui, meus amigos! Mas que barbaridade, Tchê! E olha só, turminha! O Seu Juca acabou de soltar o boizinho! Então vamos aproveitar pra tá mandando aquele forte abraço! E o forte abraço vai para nosso amiguinho, José Benícius! Pro João Miguel! Pro nosso amiguinho, Joaquim Maciel! Pro nosso amigão, Eduardo Henrique! Pro nosso amiguinho, Eduardo Henrique Ribas! Pro nosso amigão, Pedro! E pro nosso amiguinho, Vitor! Um forte abraço! E obrigado pelo carinho, pessoal! Muito bem, turminha! A gente acabou tirando o boizinho de dentro d'água! E agora a gente vai olhar os cavalinhos que o Seu Lobato tem pra vender! Ele tem esses quatro cavalos aqui, meus amigos! Como vocês podem ver! Mas se esse vídeo bater a média de 500 likes, a gente vai estar levando dois cavalinhos lá pra fazenda! Pra nós estar usando nas lidas, meus amigos! E quem vai estar escolhendo os cavalinhos pra nós, meus amiguinhos? Vai ser vocês! São quatro cavalos! E a gente vai estar levando dois! Então, já escolhe o cavalinho e já deixa aquele like! Daqui a pouquinho já vai chegar o caminhão boiadeiro aqui, meus amigos! E num próximo vídeo, quando esse vídeo bater os 500 likes, a gente retorna levando o cavalinho que vocês pediram! Então tá, turminha! Como vocês podem ver, o vídeo de hoje foi esse! Salvando aquele boizinho ali! Ajudando o Seu Lobato! Ah, e lembrando! Pra quem quer estar se tornando membro do canal, link na descrição do vídeo! Não é, Seu Juca! Então tá, turminha! O vídeo de hoje foi esse! Espero que vocês tenham gostado! A gente agradece de coração por vocês terem acompanhado nós até o final! E olha só o caminhão chegando, meus amiguinhos! O caminhão acabou de chegar aqui na fazendinha! Então já aproveita pra deixar aquele like pra nós estar trazendo a parte 2 desse vídeo! Fiquem com Deus e a gente se vê na próxima! Tchau! 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 Obrigado.